Tudo o que comemos por 50 reais na Feira da Liberdade. Começamos com essa barraquinha que vende guiozes de nicomãs gigantes. Ele é tipo um ball e tem esse molho incrível que deixou tudo super gostoso. A Bia aprovou, só não entendi essa cara que ela fez no final. Mas pra ajudar a descer tudo, a gente pegou esse suco natural feito na hora de mate chá com bubbles. Tava bem gostoso, mas já admito que a gente ficou um pouquinho decepcionado porque só tava com gosto de abacaxi. E na caça, por mais comidinhas baratas na feira, a gente parou nessa que vende onigiri, uma das minhas comidinhas favoritas. É quase que um sushi portátil, tava recheadão de salmão. A senhorinha que vendeu pra gente é super fofinha, então vale a pena só por isso. Dessa sobremesa, ainda pegamos o Doroyaki, que é tipo uma panquequinha japonesa recheada. Gente, eu sempre luto pela mudança, mas não adianta, a Bia é apaixonada por esse sabor de alpino. E como sobrou 9 reais, a gente tomou a liberdade de passar 1 real na nossa verba pra pegar o Yaktori. Ou como eles estavam chamando, os petinhos do Naruto. Era de sobrecojo, tava super bem temperado e macio. Se você curtiu, não esquece de seguir a gente e enviar pros seus amigos de falar... Tchau. Tchau. Tchau.